Instituições interessadas em investir em esporte de alto rendimento podem participar de uma seleção pública. A repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes ao vivo. Patrícia, boa noite. Primeiro vamos entender o que é esporte de alto rendimento, né? Boa noite. Boa noite, Renata. No mundo dos esportes, ser um atleta de alto rendimento significa que ele obtém bons resultados nas competições que participa. E são atletas desse perfil que participam geralmente de competições como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Ricardo Avelar, coordenador de alto rendimento do Ministério do Esporte. Boa noite, Ricardo. Fala para a gente o que essas empresas devem fazer para participar. Boa noite, Patrícia. Na realidade, as entidades esportivas que podem participar são aquelas do Sistema Nacional de Desporto, ou seja, aquelas que realizam ou participam de competições oficiais no Sistema, comitês, clubes, confederações e federações. Até que data elas têm para se inscrever com algum projeto? Bom, elas podem se inscrever até o dia 31 de agosto agora, onde elas têm que colocar sua aptidão no sistema de convênios do governo federal, o SICONVI. E tem um tempo mínimo, assim, que ela tem que ser de existência para participar? Quais são os procedimentos? Os procedimentos nessa fase são procedimentos legais. É claro, ela precisa ter no mínimo três anos de existência, ter três anos de atividades correlatas aos projetos que ela quer encaminhar ao Ministério. E basicamente isso, após isso a gente vai fazer uma análise qualitativa da proposta, do contexto que essa proposta está inserida e ver a possibilidade de apoio. Que tipos de projetos podem ser inscritos? Bom, os projetos podem atender desde preparação de seleções, aquisição de materiais, participação ou realização de competições esportivas. E algumas coisas são muito pontuais, dependendo da... Por exemplo, a gente apoia tanto o esporte olímpico, paralímpico, não olímpico, e aí eles têm algumas especificidades. E o edital visa atender essas especificidades. Obrigada pela entrevista. Mais informações do edital no site do Ministério do Esporte. O site é o que aparece na tela.